Boa noite. Educador físico, ele é o criador da afroaeróbica e do batucalê, modalidades de ginástica inspiradas na cultura afro-brasileira que divulgou em viagens mundo afora. A bordo de cruzeiros temáticos na costa do Brasil, incentiva a prática da atividade física. Pelo seu trabalho recebeu diversos prêmios, inclusive o de melhor instrutor internacional de fitness na Espanha em 1997. O Frente a Frente está recebendo o professor da Unisinos e instrutor de ritmos da Companhia Atlética de Porto Alegre e da Boritec, José Anchieta. Também participam do programa os jornalistas Nicolau Avila Jr. e Davidson Campos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor José. Muito obrigada por participar aqui do Frente a Frente. Prazer é meu. Vou pedir que você comece explicando para quem nos assiste o que é a afro-aeróbica. Bom, tenho que contar uma pequena historinha, né, na verdade. Eu comecei a trabalhar com dança de uma forma espontânea. Durante o curso de educação física eu fazia disciplina de rítmica, eu sempre fui atleta, né, praticava atletismo, gostava de dançar mais socialmente. Aí a minha professora de ritmos da época, a professora Morgada Cunha, me atraiu para o grupo de dança da universidade. E ali começou o primeiro contato com a dança. E eu fiquei dois anos no grupo dançando, eu, as colegas e outros colegas também. Quando eu saí, saí do grupo, comecei a trabalhar com educação física, eu não me formei, mas continuei fazendo aulas de dança, assim, puro hobby. Quando surgiu a ideia, quando veio o advento da ginástica aeróbica, que foi o grande pum das academias na época, lá por 1981, 2, 3, né, eu fui um dos professores assimilados para esse mercado porque eu já tinha o contato com a dança e a atividade física. E aí foi, e eu comecei a trabalhar primeiro com ginástica aeróbica. Mas nos primeiros momentos eu percebi que aquela gestualidade da ginástica aeróbica era muito simétrica, muito quadrada, muito presa, muito adaptada ao estilo da onde ela vinha, que é o estilo norte-americano. E eu já vinha experimentando contatos e experimentando, fazendo experiências na prática com dança primitiva, com dança negra, né. E aí foi a ideia de começar a juntar aquela possibilidade aeróbica da atividade com os movimentos da dança afro-brasileira. Então eu criei na época, na verdade foi na escola primeiro, eu criei um método de programa de aula chamado ginástica afro-brasileira, ainda fora das academias. Mas já estava com o pé dentro do fitness, né, que nem tinha esse nome na época. E aí, na prática, eu comecei a perceber a potencialidade dos movimentos primitivos, que são muito intensos, né. Eles fazem, exigem uma atividade corporal mais intensa, mais significativa, mais global. E aí eu comecei a pesquisar, primeiro no candomblé, depois nas escolas de samba, a essência do movimento e depois comecei a transferir para dentro das minhas aulas de ginástica. E como eu dançava jazz na época, as primeiras aulas eu comecei a chamar de afro-jazz e depois eu criei a ginástica afro-aeróbica. Aí eu patentei esse nome e comecei a explorar essa possibilidade, né. Escrevi um livro, metodizei, criei exercícios básicos, movimentos básicos. Então, a ginástica afro-aeróbica surgiu com a minha experiência dentro da dança, do jazz e do afro-primitivo. Mas foi mais ou menos assim que surgiu. Então, ela se diferencia pelo que, assim, da aeróbica? Pela essência dos movimentos corporais, né. Então, mais trabalho pélvico, mais ondulação do tronco, mais movimentos dos braços expressivos, né. Porque a dança dos orixás são muito expressivas, né. Os orixás dançam mostrando características da sua personalidade. É o Oxum sonhando no espelho, é o Gun fazendo golpes com a espada, né. E assim por diante. A Yansan falando, empurrando os maus espíritos, atraindo os bons espíritos, o movimento dos redemoinhos de vento. Tudo isso faz da dança afro-primitiva ou afro-religiosa muito intensa de movimentos mímicos. E se servem muito para a ginástica. E foi o que eu comecei a utilizar. Eu agregava esses movimentos aos deslocamentos ginásticos, né. E o batucalê vem nessa levada depois, a gente fala depois sobre isso, tá. Então, essa é a diferença. Essa imagem que nós estamos vendo agora seria... Esse aí é o batucalê. O batucalê mesmo. O que eu fiz? Eu criei, eu montei os mesmos movimentos da dança afro-brasileira, que eu já usava no afro-aeróbico. Eu usei no batucalê, só que o batucalê tem um... eu agreguei um implemento, que é uma luva acústica. Vocês podem ver nas imagens que os praticantes carregam na mão uma luva, que é uma luva de neoprêmio e que tem um chocalho na parte de fora da mão. Então, todos os movimentos, eles são musicalizados, né. Então, o gesto passou a ser um gesto ritmado, né, com uma essência do movimento primitivo. E esse é o batucalê. Dentro dessa luva, agora que você trouxe, é uma curiosidade, né, professor? Ajuda para aqueles alunos iniciantes, por exemplo, que tem aquela dificuldade de coordenação motora na aula, isso, aquele ritmo da música, da métrica, do metrônomo, como a gente fala. Exatamente, exatamente. As luvas, a gente percebe, isso eu percebi posteriormente. A ideia era agregar um chocalho aos movimentos para ficar mais próximo dos movimentos primitivos. Mas eu comecei a perceber na aula que a luva, ela te dá o retorno, não só sonoro no teu movimento, mas também vibratório, porque o chocalho bate e tu sente na mão. E aí, quando tu faz o movimento fora do movimento do grupo, tu percebe no som e na movimentação. agrega. Tanto que tem alguns professores que começaram a comprar luva para trabalhar com deficientes auditivos, com pessoal de terceira idade, com crianças. Tem vários professores que começaram a adquirir a luva para trabalhar em outros segmentos, assim, que a luva auxilia bastante, né? E a luva, ela faz uma marcação rítmica, né? Isso. Sobre essa questão, existem diferentes estudos sobre performance afro-brasileira, principalmente da dança, né? O professor Zeca Lidiero, por exemplo, trabalha com a ideia do eixo performático, do batucar, cantar, dançar. E, bom, esses movimentos que o senhor denomina como primitivo, né? Que eu acho que é uma denominação, vem de uma matriz diferente. Talvez a gente possa pensar mais na diferença do que do primitivismo, que é exatamente o desafio às articulações do corpo, né? Isso marca as performances afro-brasileiras e africanas de uma maneira geral. Então, como isso está no seu, na sua proposta, né? De exercitação do corpo, né? Essa matriz diferenciada de performance. Eu trabalho em cima, em cima, a ginástica, a afro-bras, trabalha em cima de cinco pilares, né? O molejo, foi uma denominação que eu dei, técnica voltada para a educação física, que é a marcação rítmica baseada no movimento feito para baixo, que é uma das características da dança negra, a marcação para baixo, né? Então, aquele molejo em que a marcação rítmica não é feita para cima do movimento corporal, mas abaixo, então é um, e depois a sol... Que é um diálogo com os antepassados, isso? Sim, exatamente. A soltura pélvica, que é um legado bem significativo da dança negra, né? Que a dança negra não sofreu a repressão que as músicas, que as danças ocidentais tiveram da religiosidade, né? A sexualidade é vista de uma forma diferente na cultura primitiva, na cultura africana, principalmente. Então, a movimentação pélvica, ela é... livre e intensa, a ondulação do tronco, né? A ondulação do tronco, que marca justamente os movimentos ligados à terra, à mãe terra, à oferenda, né? A livre movimentação, intensa movimentação dos braços, que é para representar, no meu programa, para representar a representatividade mímica que a dança primitiva e afro-religiosa traz. A livre movimentação da cabeça, porque na dança primitiva, o olhar segue o movimento dos braços, né? Tu pode ver, quando tu vê uma dança, o balé clássico, por exemplo, a cabeça fica encaixada num eixo onde o movimento dos braços e das pernas segue uma linha que a dança clássica imprime. No afro, na dança negra, o olhar segue as mãos, porque as mãos estão mostrando o espelho, a oferenda, o implemento, o contato com a natureza e o olhar acompanha. Então, a cabeça é totalmente participativa. Então, em cima desses cinco pilares que eu fiz, uma denominação que leva à cultura primitiva e à dança primitiva. É lógico que eu precisei segmentar, porque o objetivo da ginástica arfo-aeróbica e do batucalê, ela é uma proposta ginástica, ou seja, ela se propõe a trabalhar a performance corporal, a buscar o fortalecimento de valências físicas, que são a flexibilidade, a força, o sistema cardiovascular. Então, ela está presa, se é presa é a palavra, aos objetivos de um trabalho ginástico. Ela não é dança, né? Então, ela tem algumas limitações. E eu coloquei essas pilares para justamente dar esse meu limite para alcançar os objetivos físico-orgânicos, como uma sequência de ginástica. Essa sua proposta, ela tem potência, né? Aquilo que tem sido discutido e que nós temos de uma determinada forma tentando implementar, que é a proposição da 10.639, né? Então, como o senhor vê a extensão disso para o sistema escolar, de uma maneira mais geral? E mais, né? Como dar sentidos a essa dança? Porque é outra discussão para essa atividade física. Melhor dizendo que é outra discussão que a gente faz, que é, assim, os usos que se fazem, de alguma forma, da cultura negra, né? Sem conferir sentido a isso, né? Então, a gente usa o movimento, mas muitas vezes as pessoas que estão praticando não sabem esses sentidos, por exemplo, que o senhor está falando. Então, como complementar essa ideia de sentidos, né? E essa potência de transpor para o sistema de ensino? Eu faço assim. Quando eu dou meus cursos de capacitação, eu vinculo os gestos e os movimentos às origens, né? Então, quando eu estou formando instrutores, eu também passo a origem do gesto, eu passo o significado de alguns movimentos fundamentais, de movimentos característicos dos principais orixás, né? E digo que, na verdade, ela é, o meu método de ginástica, ela é uma representação técnica da cultura afro-brasileira. Então, ela atende esse segmento informativo, né? Ela não tem a proposição artística vinculada à cultura negra, porque ela é ginástica. Por isso que eu falei, eu criei esses cinco pilares justamente para delimitar o objetivo ginástico, né? E, lógico, eu trabalho com a formação, quando eu dou a formação dos instrutores, eu sempre vinculo a cultura e a importância de, quando se trabalha com o aspecto cultural, é importante o profissional também conhecer as origens para poder passar e fortalecer essa informação. Então, é assim que eu faço, na formação dos instrutores, eu sempre passo as origens e a ligação com a cultura afro-brasileira para fortalecer essa... E aí, o professor cadastrado, não, formado, ele vai fazer o uso do seu conhecimento para trabalhar nesse sentido. É lógico que cada um aí vai dar o sentido que pode dar, ou melhor, o uso desse instrumento, né? Mas eu procuro capacitar nesse sentido, sempre, né? Inclusive, a questão da discriminação racial, o fortalecimento, eu também, nos cursos, eu também reservo alguns momentos para trabalhar essa questão, né? Que o professor que trabalha com uma... que se propõe a trabalhar com aspectos da cultura negra tem que estar presente com as questões raciais, né? Assim como outras questões, com outro estilo de trabalho. E como você trabalha essas questões diretamente com os seus alunos? É, conversando, falando, dando informações durante o gesto, né? Como numa academia, numa aula de ritmos, não tem espaço para eu fazer uma parte teórica, mas eu acredito que quando eu mostro um movimento de Oxum, ou um movimento de Ansan, e eu falo isso para os alunos, eu já desperto algum interesse deles, que pode haver eles buscar. Alguns vêm e me perguntam sobre o final da aula, aí eu falo alguma coisa, né? Quando eu boto uma música especial, eu falo, pessoal, essa música vem de tal região, essa música é de tal orixá, essa música se presta para tal coisa. Eu peguei nas pinceladas. Quando eu dou cursos para professores, em eventos de fitness, que eu tenho mais tempo, aí eu reservo parte do curso, uma hora ou duas horas, para falar especificamente sobre a cultura negra, sobre a questão racial, sobre os aspectos da religiosidade, a diferença de trabalhar com os gestos da religião afro-brasileira com os restos das danças afro-brasileiras, né? E assim eu vou levando e acho que colaboro assim com, nesses anos, com a divulgação positiva da cultura negra. Até a gente está falando aqui de muita metodologia e pesquisa, né, professor? Para desenvolver o trabalho, né? Que a gente conversava ali fora, já são 20 anos a bordo de transatlânticos, levando esse conhecimento, essa cultura e atividade física, né? Por que, primeiramente, né? Como surgiu esse trabalho dentro dos transatlânticos? Foi uma ideia sua? Foi um convite? E qual a diferença dele nesses sete dias? O que você nota de diferença? As pessoas, às vezes, procuram transatlânticos, às vezes, não, acho que na grande maioria dos casos, para diversão, para descontrair, para viajar, para formar grupos novos. E aí, de repente, se depara com conhecimento, com metodologia, com bastante atividade física. Seria que você falasse um pouquinho de onde surgiu isso e como é desenvolvido atualmente. É, eu fui atraído para essa fatia do mercado, que é extremamente interessante e gostosa, né? São umas férias dentro de um grande transatlântico, que é um shopping em alto mar, né? Um hotel cinco estrelas. Eu fui atraído como instrutor de fitness, né? Lógico, eu já era conhecido por trabalhar com a cultura negra, eu já trabalhava em várias convenções de ginástica, convenções de fitness, pelo mundo afora, né? Eu já administrei curso em mais de dez países, está levando a ginástica afro-aeróbica e o batucalha. Então, eu fui atraído para dentro do navio por esse potencial profissional. E onde eu vou, eu levo os meus estilos de trabalho. Mas, dentro do navio, a proposta de trabalhar é diferente. Eu, quando eu participo dos treinamentos de novos instrutores para os cruzeiros, uma coisa que eu enfatizo muito é que eles, assim, eu digo para eles, pessoal, professores, esqueça um pouquinho os objetivos técnico-pedagógicos. O passageiro, ele é um cara que está de férias. Ele quer se divertir. Então, o principal foco do passageiro numa aula é ludicidade. Então, eu levo para o navio diversão, né? Carregando na minha mochila as características profissionais. Eu trabalho com batucalha, trabalho com afro, trabalho com outros ritmos que eu estou... Também trabalho com outros ritmos brasileiros, afro-brasileiros, né? Trabalho com outros ritmos de origem negra também, como o jazz, o reggae, o funk, né? Com forró, gosto de trabalhar bastante. Mas, no navio, é ludicidade. Mas, sempre aquela pitadinha que eu posso dar das questões culturais eu passo. Mas, é um trabalho diferenciado. Porque as pessoas embarcam para se divertir, para relaxar. É um exercício de imersão desses passageiros. Porque, entrando no navio, tu esquece o mundo. O celular não pega, né? Que é uma grande vantagem. Tu fica alheio. Para te ver as tuas mensagens, tem que ir. Ou paga bem caro por internet a bordo, ou tu espera chegar num porto para te botar as tuas mensagens em dia, né? E aí, a pessoa quer se divertir. Aí, eu digo também, nos cursos, nesses treinamentos, que é o peixe mais fácil de fisgar. Porque a pessoa, quando está em férias, ela está muito relaxada. Então, tu se propõe para a pessoa, pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula subindo de costas pela parede. Eles, vamos. Porque eles querem farra. Então, é fácil tu motivar para a atividade física. Então, mas é, basicamente, é muita ludicidade. Tem os passageiros que embarcam no Cruzeiro Fitness e fazem aula, de manhã, de tarde, de noite, de manhã. Mas é uma minoria. E aí, tem toda uma gama de profissionais que trabalham. São cruzeiros temáticos, não é? Isso, exatamente. Eles têm diferentes tipos de cruzeiros. Tem cruzeiros temáticos de tudo hoje. Um dos primeiros cruzeiros temáticos no Brasil foi o Cruzeiro Fitness. Criado por um cara chamado Francisco Ancona, que era diretor dos cruzeiros. Ele criou esse, em São Paulo, ele criou esse modelo de cruzeiro fitness, que foi o primeiro. E aí, o que a gente fazia? Eles chamaram os professores que mais se destacavam nas convenções do Brasil e nós viajávamos pelo Brasil dando aula nas principais academias de Brasília, de São Paulo, de Goiânia, de Florianópolis, de Porto Alegre e dando aulas e divulgando cruzeiros. Junto com a gente nas academias ia o pessoal da agência de viagens e divulgava e aí as academias faziam grupos de viagem e iam. Com o tempo, os cruzeiros começaram a se vender por si só. A gente não precisou mais fazer esse trabalho. Mas eu me considero privilegiado por ter participado da equipe que divulgou esses cruzeiros temáticos. Então, o primeiro foi o Cruzeiro Fitness. Depois, eles criaram o Cruzeiro do Bem-Estar, que tinha mais a questão do Elnis, que é mais atividades de conscientização corporal, que aí entrou mais pilates, entrou mais alongamento, as aulas mais... Mas eu estava lá junto com as minhas aulas de ludicidade. Depois, veio o Dançando a Bordo, que é hoje o Cruzeiro que mais atrai praticantes, porque é de dança de salão. Aí são os cruzeiros em que vão Carlinho de Jesus, Jaime Aroxa, esses ícones nacionais de dança de salão. E eu também comecei a entrar nesses cruzeiros, porque eu dava aula diferente. A maioria das aulas é de dança de salão e eu dava as aulas de ritmos sozinhos, né? Assim como aula de ginástica. Depois, eu parei de trabalhar com os cruzeiros termodáticos, dançando a bordo, e fiquei só nesses dois. Hoje, o Fitness e o Bem-Estar se fundiram. É um cruzeiro só. Então, teve uma parte, nesses 20 anos, que eu trabalhava três cruzeiros por temporada. Agora, eu estou indo em um só, que é o Fitness. Mas é uma experiência interessantíssima, assim, sabe? Porque lá é... O lugar da música nesse trabalho parece ser bastante importante, né? Eu diria que é a ferramenta fundamental. Claro, como é que é o tipo de música que o senhor utiliza, essa escolha da música para produzir esse clima de ludicidade, não só durante os cruzeiros, mas também durante as atividades cotidianas. Excelente pergunta. Eu, quando estou andando cursos, eu uso o exemplo que eu digo para os alunos, meus alunos da faculdade também. Pessoal, quando vocês forem escolher músicas para vocês na aula, primeiro item, vocês têm que escolher músicas que vocês gostam de ouvir e de dançar. Então, esse é o primeiro pré-requisito. Porque quando tu começa a trabalhar com músicas que tu gosta de dançar e ouvir, a tua criatividade é a forma melhor para te criar as coreografias, né? Tu trabalha com mais gosto. Então, esse é o meu primeiro pré-requisito. Depois, eu direciono com o estilo que eu quero montar as minhas sequências coreográficas. E eu gosto de trabalhar, numa mesma aula, vários estilos musicais, porque eu crio pequenas sequências. Então, eu trabalho muito com samba, com pagode, trabalho muito com reggae, então, tudo que estilos que eu gosto. Trabalho com forró, trabalho com hip-hop, sempre que trabalho no meu estilo, trabalho com funk, mas eu gosto mais do funk origem americano, aquele mais tradicional, mas, às vezes, uso também alguns brasileiros. Então, a minha escolha é em cima dos estilos que eu quero montar na aula e das coreografias que eu vou fazer. Nos navios, eu acrescento mais um item, músicas de apelo popular. Então, eu pego aquela música que está tocando no momento, que eu gosto, entendeu? Mas está tocando naquele momento, naquela áurea do verão e tal, se eu gostar daquela música, eu pego ela, aí eu crio uma ação lúdica dentro daquela música. Então, é assim que eu trabalho a questão da música. E, como tu disse, é fundamental para mim, se eu brinco com meus alunos, se não existisse música, eu não seria professor. Porque a música é a alavanca desse tipo de trabalho, porque a música mexe com a emoção, com o sentimento das pessoas. O batucalê, eu pratico esporte desde os meus oito anos de vida. Quando eu fui jogar futebol, a gente também conversava ali fora e acho que o esporte é para todos. A atividade física, ela é importante, não precisamos nem enumerar aqui a importância dela, e o que ela traz para o corpo e para a mente. Além de criar grupos, as pessoas se relacionam mais, conversam mais. Mas sempre tem aqueles mais resistentes, ah, isso não é para mim, a dança não é para mim. O que você teria para dizer para essas pessoas que acreditam que não levam um jeito para uma modalidade esportiva ou não levam um jeito para uma aula como a sua, por exemplo, de dança que mistura movimentos afro-primitivos como a gente conversava anteriormente. Eu vou dizer duas coisas para essas pessoas e vou dizer para os professores. Para os professores, eu diria, pessoal, trabalhem sempre em cima de duas coisas, qualidade e simplicidade. As minhas aulas, as minhas sequências coreográficas e os meus alunos são testemunhas, sempre são simples. São intensas, são motivadoras, mas são simples. Porque quanto mais simples o teu trabalho é, tu abrange um número maior de pessoas. Então, aquela pessoa que está entrando vai encontrar logo dificuldade, mas vai ter em alguns momentos da aula que ela vai conseguir fazer. Então, a primeira coisa, o professor tem que sempre procurar abranger o maior número de professores, de alunos, para que satisfaçam todos. Ninguém gosta de fazer uma aula e não conseguir fazer nada. Então, dentro de todas as minhas aulas, tem momentos mais simples, momentos mais complicados, mas sempre motivados e sempre intensos. Que aí eu agrado as pessoas que já têm um bom nível técnico de trabalho corporal e aqueles que têm um nível menor e que estão trabalhando, estão começando agora ou que não têm muita coordenação. Para os praticantes, eu diria que sempre se aprende, sempre se aprende e que tem que ter persistência. Nunca desista na primeira vez. E acontece muito, às vezes a gente está na aula e entra um aluno que a primeira vez eu vou lá, cumprimento ele e já digo, olha, pessoal, é a tua primeira aula, então é o seguinte, tu vai te atrapalhar um pouco, não te assusta. Tu segue o professor, olha, eu faço muito gesto para auxiliar, olha o pessoal que está mais na frente, fica um pouquinho mais atrás, mas tu vai errar bastante, não te preocupa, em 10 anos tu fica bom, eu uso essas brincadeiras assim, e isso ajuda, descontrai o pessoal e tal, e às vezes funciona, mas às vezes eu vejo que a pessoa faz, faz e se desespera. Professor, a gente precisa fazer um rápido intervalo, o Frente a Frente já volta, não saia daí. Tem 21 pontes dando acesso a Manhattan, fechem todas. Esses caras, eles são assassinos. Se seguir esse caminho, vai andar preocupado pelo resto da vida. Prefiro olhar o diabo bem nos olhos. Crimes sem saída. Todas as noites de segunda a sexta-feira, consumidor em pauta está no ar na TVE para responder perguntas sobre direito do consumidor. Maior número de reclamações pro cons continuam sendo os cartões de crédito. Direito do trabalho, se a empresa despedisse sem justa causa, teria que dar o aviso prévio de 30 dias. Direito de família, devedor de alimentos, é um dos poucos casos que por dívida pode ser preso. E direito previdenciário. Pode pagar esses atrasados, desde que consiga provar para a Previdência que teve uma atividade remunerada naquele período. Você é nosso convidado, nós estaremos aqui exatamente para defender os seus direitos. A IYF International Youth Fellowship apresenta pela primeira vez em Porto Alegre, concerto de Natal Christmas Music com o tema Nascimento de uma Esperança. Este evento ocorrerá no dia 18 de dezembro, às 19h30, no Teatro da PUC, Prédio 40. Avenida Iperanga, 6681, bairro Partenon. Entrada, um quilo de alimento não-perecível. Apoio TVE e Rádio FM Cultura 107.7. A TV Brasil leva a produção científica de Goiás para todo o país. Se a fauna do Cerrado é diversificada, o que dizer da flora? São 12 mil espécies de plantas nativas catalogadas. As pesquisas que fazem nossa vida melhor. Esse nosso trabalho, ele vai interferir de uma forma benéfica para a natureza. Parece coisa de ficção científica, né? Mas é simplesmente ciência. Um programa da TV UFG. Descobertas de especialistas e de curiosos. Quanto tempo que os bebês ficam no barril da manhã? Ou como eles quiserem. Nova temporada Viver Ciência. Segunda, seis e meia da manhã, na TV Brasil. Viver Ciência. Avinção sem asa O que é sem brasa Sou eu Assim sem você Conta pra mim De pó sem bola Me pio jem pra jola Sou eu Assim sem você A leitura, a conversa, a escrita, tudo fica melhor quando feito em família. Para ajudar os pais a participarem ativamente do desenvolvimento dos filhos e prepará-los para um futuro de sucesso, o Ministério da Educação criou o programa Conta Pra Mim. Confira no site do MEC materiais, orientações e práticas de literacia familiar. O Frente a Frente está de volta, hoje, entrevistando o educador físico José Anchieta. Professor, nós temos aqui o seu mais novo livro, não é? Nele, você traz um pouco dessa experiência a bordo dos cruzeiros, é isso? Exatamente, o livro tem três partes. A primeira parte, eu conto a minha trajetória, como eu fui, as minhas primeiras experiências que foram traumáticas, porque eu levei para o cruzeiro aquela minha experiência técnica de convenção, sabe? Eu achava que as aulas iam ser como eu dou aula para os professores, as grandes convenções. E aí que eu percebi aquilo que eu falei antes, que as pessoas não vão lá para fazer aulas técnicas. Aí o primeiro impacto foi meio sofrido, eu achei que não ia gostar de trabalhar. E aí eu percebi, como eu conto no livro, que o retorno principal era de muitas pessoas que iam para os cruzeiros para se divertir e saíam de lá com vontade de continuar praticando a atividade física. Isso eu disse, pô, esse trabalho tem valor, porque a gente salva almas perdidas para a atividade física. Então, na primeira parte do livro, eu conto essa minha trajetória, o início, as primeiras experiências e tal, como eu fui entendendo a ideia da noticidade dentro dos cruzeiros. Depois, a segunda parte, eu dou uma visão do mercado, assim, como que ele evoluiu no Brasil. O Brasil é um mercado hoje muito forte e muito legal, porque ele está acessível a todas as pessoas. Antes, quando eu comecei, era uma experiência de férias muito cara, era elitizada para caramba. É só gente com um bom poder aquisitivo. Agora não, agora tu consegue parcelar e fazer, e tu vê que vai mais famílias, gente mais simples. Ficou muito legal, agora está uma coisa mais popular. Então, eu mostro uma evolução do mercado. E a terceira parte, ela é técnica mesmo. Aí, eu quero falar no livro para os profissionais, porque muita gente sonha em trabalhar em cruzeiros. E eu digo, quando eu falo do livro, que ele é um pequeno manual, assim. O que o professor tem que saber? Aí, eu falo do perfil dos passageiros, do aluno do navio, o perfil do professor, os requisitos que ele tem que se munir para trabalhar com esse trabalho, quais os caminhos que ele tem que seguir. O primeiro é comprar o livro, lógico, né? E a terceira parte é isso, é um pequeno manual. Mas é a minha trajetória dentro dessa experiência que é muito riquíssima para mim. Eu sou muito grato por participar ainda hoje dos cruzeiros. E qual é o perfil desses passageiros? São pessoas que já praticam atividade física normalmente? Não, não, não. A grande maioria não é de praticantes. A grande maioria é de pessoas em férias. Tem barrigudinho, tem gente que nunca fez aula, né? E a grande maioria, né? Estou me identificando aí com esse público. Então, a gente assiste nas aulas, gente, é muito heterogêneo. Não é a maioria de gente malhada, não. Nos primeiros cruzeiros fitness, onde as academias, onde tinha grupos, era. Hoje é mais popular. Então, a importância de arrecadar pessoas para a prática se tornou mais significativa ainda. Então, quanto mais tu faz com que as pessoas se divirtam na aula e vejam assim, pá, como é legal fazer uma aula se divertir. São pessoas que, quando voltar para as suas casas, vão procurar alguma coisa nesse sentido. E acontece mesmo. Os depoimentos são justamente isso. A gente recebe o retorno depois pelas redes sociais ou, às vezes, as pessoas que voltam no outro navio dizendo, pá, professor, depois das tuas aulas eu comecei a fazer academia e não parei mais. Pá, te enche de orgulho e prazer. Então, essa é o grande mercado, assim. São pessoas de todas as matizes. Você falou um pouquinho sobre a questão racial ali no primeiro bloco e momentos em que houve preconceito. Você se deparou algumas vezes com questões relacionadas ao preconceito? No início, sim. No início da minha carreira e... Não, vou te dizer que até hoje, mas no início era mais porque as pessoas... Eu não era tão conhecido, os programas não eram muito conhecidos. Chegava academias que eu ia dar aula e começava a botar samba e duas, três saiam e iam reclamar que aquilo não era música para a aula de ginástica. Pessoas que diziam, assim, quando eu ia dar curso, os organizadores do curso chegavam para mim, é, mas podia usar umas músicas que se não fosse tão, tão afro? Aí eu dizia assim, mas como assim? Se a proposta é trabalhar com a dança afro, com os elementos da cultura afro-brasileira, como é que eu vou usar outro tipo de música? Então, sempre acontece, e por isso que eu falei que nos cursos eu sempre reservo um momento para um debate, para um troca-troca com os alunos, que normalmente são professores, sobre a questão racial. Mas quem é negro sabe que vira e mexe a gente está se debatendo com essas questões. Agora há pouco tempo, eu não vou dizer nem o local, nem, eu estava, eu fui dar um curso de Batucalê e depois do curso nós fomos jantar, eu, outros professores e o organizador do curso do meu lado sentado e nós conversando. E eu assim, não, pois é, eu como negro e tal, e ele que me convidou, me contratou, assistiu a aula, me elogiou, chegou para mim e disse, não, mas tu não é negro, né? Até clarinho. Aí eu assinei para ele assim, mas como? Tu contratou um clarinho ou contratou um negro para trabalhar? Aí eu vi, aí ele percebeu que tinha cometido um agafe, aí ele disse, não, 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 só me desculpe, não foi bem se eu quis dizer. Ele disse, não, eu entendi. Então, quem é negro sabe, assim, a gente sempre está exposto a essa questão racial. E eu acho que é um compromisso meu, assim, eu levo como bandeira isso, a divulgação positiva da cultura afro-brasileira, através do meu trabalho, para que as pessoas aprendam a gostar mais dos aspectos culturais. E isso minimizar um pouco essa questão racial que está interna, às vezes, em muitas pessoas. É, tem, né, cada dia recrudescido mais. Eu fiquei curioso, enquanto o senhor falava, sobre aquele momento zero, né? A sua chegada a essa cultura afro, como se deu essa relação entre o processo de formação e essa, visualizar essa possibilidade de promover esse encontro. Era uma vivência que o senhor tinha e que começou a observar? Ou, daqui um pouco, assim, da observação mesmo de outros movimentos, acabou criando, né, essa proposta de atividade física, inclusive patenteada? A história foi assim, eu sou filho de uma família multirracial, posso dizer, né? Minha mãe tinha origem portuguesa, o meu pai vem de Dom Pedrito, onde a minha avó era negra e o pai dele era uruguaio, branco. Então, na minha família, nossos cinco irmãos, tem alguns mais claros, mais escuros. Então, e eu me criei ali no Partenon, então, com os meus amigos da rua, alguns negros, alguns brancos. Até os meus 11 anos de idade, eu não percebia a questão racial, né? Não era, então, não era uma... dez anos e tal. Quando eu comecei a ter uma vivência social, uma vida social, eu comecei a perceber os tapas da discriminação. Para entrar em algumas festas que meus amigos brancos iam e eu era vetado, né? Eu comecei a perceber essas questões. E aí, desde aquela idade, eu tinha uma preocupação em como é que eu vou... Alguma coisa, como negro, eu tenho que fazer. E aí eu comecei isso tudo antes. Antes da educação física surgir na minha vida. Eu comecei a frequentar reuniões do movimento negro unificado, mas o objetivo daquelas reuniões, na época, eram muito políticos. E não era o que eu gostava disso. Eu não sabia bem de que forma eu ia trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer aula de dança. Aquela história, né? Que a dança me resgatou. Eu comecei a trabalhar com afro, com afro não, com a ginástica aeróbica. E eu gostava muito de fazer jazz, dançar jazz, né? Fazia curso de jazz e tal. Quando eu comecei da aula de ginástica, eu comecei a trabalhar com os movimentos das aulas de jazz. E aí uma senhora, um anjo que apareceu na minha vida, que eu nem sei quem é, que me disse e me chamou, esse estilo de aula que eu estou dando não é ginástica. Isso aí se chama ginástica jazz. Procuro um livro chamado Gimnase a Jazz, de uma autora sueca chamada Mônica Beckmann. E eu fui na biblioteca da ESEF, da URGS, na época, aqui em Porto Alegre, e achei o livro. E encontrei no livro aspectos da aula que eu estava dando empiricamente. E assim, bom, então, a minha aula se chama ginástica jazz. Fui na academia e mudei o nome. Tudo muito empírico. André, né, teu nome? Davidson. Davidson, desculpe. Muito empírico, assim, né? E comecei as aulas com o que eu estive de jazz. Só que assim, bom, agora eu vou estudar o que é o jazz. Comecei a ler. Lógico, onde é que eu cheguei na origem do jazz, né? Cheguei na cultura africana-americana, norte-americana. E era assim, poxa, agora chegou o momento. Eu descobri um jeito de aliar o meu trabalho com o anseio pessoal que eu tenho de trabalhar com a cultura afro-brasileira, com a cultura negra. E aí comecei a colocar elementos de dança afro no meu trabalho. E aí as aulas que eram de jazz, eu comecei a chamar de afro-jazz. Tudo lendo, só bibliográfico. E aí, só que os movimentos que eu comecei a ver, começou a se esgotar. Eu disse assim, eu preciso fazer uma pesquisa de campo. E aí eu comecei a frequentar os candomblés de Porto Alegre, para ver os orixás dançando. Eu sempre pedia permissão, ficava sentadinho, com uma folhinha lá no cantinho e pá, 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 pá. Não conseguia notar, porque era muito intenso. Larguei a caneta e ficava olhando. Eu vou ter que assimilar por quantidade de vezes. E fui, 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 fui. Comecei a ver, perceber, identificar os orixás. Fiz, bom, estou adquirindo. E depois eu chegava em casa e começava a escrever. E agora eu tenho que procurar uma outra vertente. Vamos para o carnaval, vamos para o samba. Aí eu comecei a frequentar as escolas de samba. Nós criamos um grupo, eu comecei a participar de um grupo chamado Afro-Sul, que existe até hoje, né? Que era dos garotos da orgia, com a Yara e o Osmar. E montamos um grupo de dança afro na época. E nós participávamos das escolas de samba e eu usava aquilo como ferramenta também para fazer esse laboratório. Eu disse, bom, está me faltando alguma coisa. E aí quando eu comecei a ganhar um dinheirinho a mais, eu comecei a procurar coreógrafos no resto do país. Aí eu ia de ônibus para o Rio de Janeiro procurar os professores que davam aula de Afro-Jazz. E aí eu comecei a assimilar os movimentos e aí eu comecei a escrever, a metodizar. Assim foi que eu comecei a fortalecer o trabalho, com o trabalho de campo e transformando, transformando, transformando. E isso está no primeiro livro, que é o ginásio de ginástica e afro-aeróbica. Então foi assim que foi se dando, né? Eu fui percebendo o potencial do trabalho e fui buscando informações. Fui lendo, fui pesquisando. Aproveitando esse gancho, professor, dessa mistura de movimentos, quais são os benefícios que a gente poderia dizer? Porque se a gente for pegar, por exemplo, os treinamentos funcionais hoje, né? A grande, a Porto Alegre hoje, no Rio Grande do Sul, como todos os centros de treinamento funcional se proliferaram. E aí ramificaram-se para outros tipos de esporte, modalidades esportivas, a qual uma delas eu pratico hoje, que é o crossfit. Que misturam outros movimentos e também misturam bastante intensidade. O senhor falou essa palavra, intensidade nas suas aulas, né? Molejo, soltura pélvica, braços livres. A gente precisa que os alunos desenvolvam a mobilidade do corpo para praticar essas aulas. Se comparar a ginástica aeróbica tradicional com as suas aulas, com o Batucalê, com o Samba Batucalê, quais são os benefícios, as diferenças? O que esse aluno, ao longo do tempo, vai ganhar ao final desse programa, talvez vá procurar nos seus ex-alunos e professores também? Ou com o senhor também, né? Sim. O Samba Batucalê e o Batucalê. Bom, a ginástica aeróbica, pelo nome, ela surgiu com o objetivo de trazer para a sala de aula os benefícios da corrida. O Kennedy Cooper estava no auge, né? E quem não tinha coragem de correr na rua, principalmente as mulheres, começaram a procurar atividades aeróbicas dentro da sala de aula. Por isso que a ginástica aeróbica cresceu de uma forma, se transformou num fenômeno mundial. O objetivo da ginástica aeróbica é aumentar a solicitação cardiovascular. Como não é um movimento cíclico, que é como a corrida, é necessário exigir de outros segmentos musculares para aumentar a solicitação cardiovascular, mas bombear mais sangue para oxigenar outros músculos. Então, a ginástica aeróbica trabalha, basicamente, muito deslocamento e muito braço e perna, mas o tronco fica parado. Então, trabalha um pouco de coordenação motora, porque trabalha braço e perna alternadamente, ao mesmo tempo, e trabalha muito deslocamento. E é o trabalho aeróbico, principalmente. O afro-aeróbico agrega esses objetivos, mas principalmente aumenta a solicitação da mobilidade. Então, ele te traz mais consciência corporal, porque tu tem que trabalhar outros segmentos do corpo, que a própria dança negra mostra, que é mais ondulação do ombro, tronco, mais movimentação pélvica, mais gestos expressivos. Então, colabora primeiro para uma coordenação motora melhor, mais intensa, trabalha a questão de maior mobilidade, e isso coordenação motora também, e auxilia muito na questão da consciência corporal. O que é a consciência corporal? É o indivíduo conhecer mais seu corpo, o indivíduo saber das suas potencialidades e das suas limitações. A pessoa que tem uma boa consciência corporal é uma pessoa que vive melhor, que corre menos riscos. Olha, se eu tentar pular aquele muro, eu acho que não vou conseguir, porque eu não tenho força suficiente. Ele consegue medir e avaliar o que ele pode fazer com o seu corpo, antes de colocar risco, porque ele tem consciência do que ele é capaz de fazer. Então, eu acho que essas são as grandes vantagens de um estilo de aula, que propõe mais movimentos, mais intensos. E ressaltando que o ritmo dois quartos, que é característico da musicalidade afro, de uma maneira geral, é o ritmo do coração. Então, existe esse encontro cardio-musical, digamos assim. Professor, você viajou também divulgando essas modalidades. Como foi essa experiência de ir por esses países, levando a afro-aeróbica e também o batucalê? Como é que foi a recepção? Como é que é a recepção em outros países? Olha, é maravilhosa. Eu passei por experiências grandiosíssimas e interessantíssimas. E vai depender do local onde você vai. Eu percebi que os países de origem latina, eles já estão mais predispostos a trabalhar com samba. Quando sabiam que vinha um professor brasileiro para trabalhar com afro-aeróbica, eles já linkavam com a questão do samba no brasileiro. Então, isso facilitava muito o meu trabalho. Eu tive surpresas muito especiais. Por exemplo, eu fui dar um curso no Chile, em Santiago do Chile, e tem uma parte que eu reservo do curso de afro-aeróbico só para samba. Então, eu tento passar, assim, alguns movimentos de iniciação do samba no pé, né? Algumas técnicas, alguma coisa que eu aprendi com o Calino de Jesus ali, como ensinar rapidamente. E eu tinha um grupo de caras, assim, de alunos, e eu vi que as mulheres tinham um pouco de dificuldade, e os homens pegaram com uma facilidade incrível. Eu fiquei assim, pô, isso é raro de acontecer. Aí eu perguntei para eles, pô, como é que vocês pegaram tão rápido, assim? Aí disseram, não, sabe o que é, pessoal? É que nós participamos de um grupo folclórico que a gente faz muito sapateado. Então, esses trabalhos, esses movimentos rápidos com os pés, são, para nós, é fácil de pegar. Então, olha a experiência como, às vezes, encontros culturais, né? Eu digo que eu fui o primeiro professor brasileiro a dar aula na Coreia, né? Em Seul. O governo coreano, na época, entrou em contato com o governo brasileiro para levar os campeões de aeróbica e alguns professores que se identificavam com a cultura negra, com a cultura brasileira, que eles queriam levar para lá. E aí uma instituição que se chama Fitness Brasil pegou, escolheu alguns campeões de ginástica aeróbica e me chamou, porque eu era o aluno, o professor que mais trabalhava com a cultura negra naquele momento. E eu fui, nós ficamos 15 dias na Coreia. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. E eles, a reação deles era um impacto, assim. Quando eu começava a botar uma batucada, a percussão, eles ficavam se olhando, eles não sabiam como começar, o que fazer. Aqui tu bota uma batucada, antes de começar a aula, o pessoal já começa, né? Ou mexe o ombrinho, bate o pé, ou alguns já começam a dar uma sambadinha. Lá eles ficavam assim, ó. E interessante, né? O grupo entrou todo, era um grupo de academia, eles entraram todos e se... Como se diz? Perfilaram. Perfilaram, as academias ficaram, ficaram todos em frente. E eu no palco e uma fila do lado com os chefes das academias, cada um com as suas roupas fardadinhas. Aí eu falei para o intérprete, que é lógico, coreano, eu não falo, né? Inclusive que ficou muito nosso amigo, ele era brasileiro. Cara, diz para o pessoal, se misturar, vim aqui para cá. Ele assim, macheta, não vai rolar. Deixa de ser bobo, rapaz, faz o que eu estou te mandando. Diz para eles, eu vou falar, mas não vai adiantar. E eu brincando com ele, me obedece, cara. Ninguém se mexeu. E eu te falei, tenta de novo. Diz que eu estou pedindo para a aula. Ele, pá, 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 pá. Aí, as primeiras da fila, só as primeiras de cada fila, fizeram assim, ó. Olha, olharam para os donos da academia e eles fizeram assim, ó. Cara, ninguém se mexeu. Eu tive que começar a aula ali mesmo. E depois eu aproveitei, quando começaram a soltar, eu desci e fui para o meio deles. E aí eles não sabiam onde é que estava. Quando eu vi, estava aquela muvuca, todo mundo dançando já. Então, eu digo que eu aprendi mais do que eu ensinei, assim, né? Porque a gente tem contatos com culturas e foi maravilhoso. E principalmente eu representando o Brasil, assim, a cultura brasileira. Foi muito legal. Guardo recordações muito ricas dessas minhas experiências fora do Brasil. Bom, e como você avalia a importância de ter criado essas modalidades? Ah, eu me sinto privilegiado, assim, né? Eu me sinto um... Agradecido, assim, agradecido a Deus por ter me dado essa oportunidade, assim, De valorizar a minha raça, a minha cultura. E a cultura brasileira é um país que eu amo tanto, assim, né? Então, eu sou visto, graças a Deus, assim, dentro da educação física Como a pessoa que abriu as portas para a cultura afro-brasileira Dentro da educação física. Porque ninguém trabalhava com isso. Na nossa formação, existe ainda hoje o método sueco, O método americano de ginástica e tal. E agora existe o método afro-brasileiro, né? E eu fiquei muito feliz de ter sido citado em algumas obras fora do Brasil, né? E eu fico muito orgulhoso, assim, eu acho que foi um marco na minha vida E eu pude deixar uma colaboração muito legal para a cultura brasileira no nosso país. Isso é uma coisa importante, o senhor já consegue falar sobre a ideia de um legado? Existem pessoas hoje identificáveis que seguem o seu método, Que, assim, dão prosseguimento, dão capilaridade a esse seu trabalho? Existem, existem pessoas, assim. Existem pessoas pingadas em alguns lugares. Lógico que aqui tem mais professores que estão mais em contato comigo. Eu convido eles para dar aula junto comigo, às vezes. Mas como eu ministrei cursos em várias convenções do Brasil e ainda ministro, Alguns se identificam e continuam esse legado, assim. E eu, na medida do possível, eu vou dando o apoio para eles. Eu passo coreografias, a gente fica em contato, assim, né? E está havendo uma proliferação pequena, mas está havendo, assim, né? Porque, hoje em dia, os programas de aulas coreografadas ou pé coreografadas São empresas multinacionais, né? Que têm um poder aquisitivo muito grande. São multinacionais mesmo. Escritórios em vários países. Então, é difícil tu competir com essas grandes empresas. Mas eu estou lá, pingadinho, mandando, fazendo meus cursos, Postando os meus vídeos na internet. E estou tendo um retorno, assim, já faz alguns... Vai para cinco anos que eu estou com batucaleiro, né? E assim eu vou levando. Que avaliação que o senhor faz do mercado hoje? Não sei se dá tempo para a gente... Sim, sim. Que avaliação que você faz do mercado hoje da educação física? Não só da dança, né? Mas o mercado como um todo, já que o senhor aborda isso, né, professor, no seu livro. Já que você falou que faz o livro em três partes ali. E é um livro também direcionado a profissionais da área, né? Sim. Diz que a avaliação que você faz do mercado hoje, tendo a internet à mão das pessoas, procurando os seus vídeos. Às vezes, as próprias redes sociais ensinando as pessoas a fazer exercícios físicos em casa. Isso exige um pouco de cuidado, né? Porque a gente está falando de atividade física e isso deve ser levado a sério. Como é que você avalia o mercado hoje do profissional da educação física, da dança e das atividades das outras modalidades esportivas como um todo? E aproveitando, né, a própria reforma do ensino agora com um impacto bastante, assim, negativo, digamos, na área de educação física, escolar e... É, eu vejo mercado... Tem dois mercados, na verdade. Tem vários mercados, mas os principais que me preocupam e que eu estou mais ligado é o mercado da educação física escolar, porque eu dou aula num curso de educação física na Unicinos, né? E a gente forma professores também para trabalhar na rede de ensino. E o mercado do fitness, que é onde eu trabalho, né? Já trabalhei também como educação física e gosto muito de trabalhar com adolescentes em escola, né? Mas atualmente eu estou trabalhando só na área do fitness. A parte educacional me preocupa, porque realmente a nossa educação está pisoteada, né? E tem muita coisa a vencer e a reconquistar, né? Dentro desse mercado. Eu vejo com tristeza profissionais de alto nível trabalhando nas escolas, de muito talento, que são muito mal remunerados, né? Que vivem uma vida simples e que, comparado com outras áreas, mesmo dentro da educação física, mesmo no fitness, teriam potencial para estar muito melhor de vida e ter ali uma vida simples, porque ganham muito pouco, mas são missionários, assim, né? Dedicados a... e graças a Deus que eles continuam dentro da educação. A área do fitness vai muito bem, obrigado, porque é uma área comercial, né? As academias estão se equipando muito. Eu acho que é o mercado que está se adaptando a esse fenômeno, que é o telefone celular, né? Que, como em outras áreas, também tem seus riscos, né? Nessa questão que tu falou, tem muita gente não habilitada e sem condições, que fica ministrando treinos, prescrevendo treinamento, prescrevendo dietas milagrosas e as pessoas seguem, porque a internet não tem dono e não tem limite, né? E facilita, né? E facilita. Mas eu vejo que a educação física já está sendo... Aprendendo a usar, assim, eu vejo profissionais de nível postando segmentalmente, né? Eu tenho um grande amigo meu, que é o professor Mauro Gueselino, de São Paulo, que posta no Instagram semanalmente aulas sensacionais de funcional, né? Tem outros que já têm aplicativos, profissionais que têm aplicativos que ensinam e que dão treinamento com critérios, com avaliação, com proposta de avaliação, que não existe preparação física, treinamento físico sem uma avaliação antecipada, né? Eu vejo profissionais de personal trainer também, que eu também sou, usando essa ferramenta, né? Então é um mercado que está crescendo cada vez mais, né? Nosso tempo terminou, então a dica é que as pessoas busquem profissionais qualificados, é isso? Exatamente. Procure sempre saber a formação do profissional, o tempo de trabalho. Não quer dizer que os novos profissionais não sejam bons, mas às vezes a experiência também conta, né? O perfil do profissional, porque existem profissionais para trabalhar com gente mais adulta, com jovens, com tudo, né? E que procurem sempre profissionais formados com CREF, né? Para trabalhar com educação física. Tá certo, muito obrigada, professor José Anchieta. Eu posso deixar o meu Instagram? Claro. O meu Instagram é Anchieta Prof. Personal. Ali vocês podem entrar em contato comigo para ver a questão do livro, para ver como eu trabalho, o meu contato e agradecer o convite do CREF. Nós que agradecemos, muito obrigada também pela presença dos nossos convidados. Uma boa noite para você e até o próximo programa. 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 E até o próximo programa.